Maurício Manieri. Nossa, meu. Que gostoso. Quem lembra, hein? Eu lembro. Como que é que ele canta, Sassá, que você faz igualzinho. Baby, eu aditivo sonho. Gente, Maurício Manieri fez um showsaço. Inclusive, esse show foi comparado com espetáculos de Las Vegas, viu? Vai. Super estruturado lá em São Paulo e isso aconteceu no Dia dos Namorados. Ah, e seria Maurício Manieri o último romântico? Pois é, e aí esse show foi histórico na carreira dele. Foi lotado, os casais todos apaixonados, dançando juntinho. Sabe quando a mãozinha põe aqui na barriguinha aqui, ó? Só dançando. Ele distribuiu flores. Distribuiu, teve várias coisas audiovisuais, vídeos e tudo mais. E aí, ele também anunciou que agora ele vai começar a fazer shows internacionais, viu? Nossa! Ele vai passar por uma turnê chamada Classics e vai passar por vários países. E aí também ele vai fazer uma parceria com um artista bem famoso gringo, que é o John Secado. Caraca! É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Refrão. Esse é o John Secado. Nossa! Olha só que chique! Eu fiquei tão feliz pelo Maurício Manieri, é sério. Pô, vem-se! Tem um pedacinho aí? Eu vou tocar ela depois da... Não, que dá, eu fiquei muito feliz por ele. O show foi muito bonito, igual a Mayara falou, com luzes, efeitos e tudo mais. Sim, a banda. E o legal é que assim, gente, ele se recuperou de saúde, ele tinha sofrido um infarto em 2020. Sim, verdade. E aí, até então, ele tava parado. Então, assim, ele não tinha a expectativa de fazer um show tão top, igual foi esse show, entendeu? Foi muito bom demais! Foi muito bom demais na carreira dele. E aí ele ficou muito feliz, foi um momento bem especial. E esse show com o John Secado, quando ele começar essa turnê internacional, ele vai estourar, né? Vai ser super romântico, super legal. Comemorando aí os anos e anos de carreira dele. Ele merece todo esse sucesso, viu? O Maurício Manieri, ele deu uma entrevista pra Débora Celane no Band Mulher semana passada, através do Skype. Tá lá no YouTube! Meu, que legal, né? Ele podia vir aqui na Band, fazer o Band Mulher ao vivo e também a gente aqui, né? Alô, Maurício Manieri! Queremos você aqui, hein? Tamo junto na Band FM! O climinha da Band vai ficar cheio de coraçõezinhos no ar. Vai combinar comigo, né? Ah! Só que não. Ah!